Oi gente, tudo bem? Sou a Sandra Neck, sou a professora de mosaico. Eu quero falar sobre o curso que nós estamos lançando, um curso 100% online, onde você vai aprender a técnica passo a passo de como fazer margaridas, botão de rosa, rosa, papoela e hortências. Cortes, como aplicar a sua xícara ou se você tiver o bule, o que você achar mais adequado. A gente vai ensinar o processo de montagem, o passo a passo de como fazer o seu mosaico picassi. Ele é feito com porcelanas, xícaras, pires, tá? Então eu vou ensinar como é que faz o preparo do fundo primeiro, como aplica o jarro cortado, como corta, como você faz para fazer a montagem de cada flor que está aqui, tá? É um curso 100% online, você pode assistir a hora que quiser, ele vai ficar disponível. São 15 aulas com passo a passo, uma mega promoção devido ao Covid-19. Eu quis gravar essas aulas para você poder produzir o seu mosaico em casa, tá? Então o curso todo com 15 aulas por apenas 145 reais, tá? Você pode parcelar esse valor até em 3 vezes. Você pode comprar junto com 3, 4 amigas para assistir. Então você vai ter o que fazer em casa, fazer o seu mosaico, fazer a sua arte, aprender o passo a passo. E é bem fácil. Eu vou deixar o link aonde você, clicando, vai ser redirecionado para a plataforma de aula online. Você vê todo o seu pagamento. Após você fazer o seu cadastro para o pagamento, você vai colocar lá e-mail e vai criar uma senha. Após ter pago, vai um e-mail para você com um link de acesso. Nesse link de acesso, você vai colocar seu e-mail e sua senha na hora que você fez o seu cadastro lá. Então você criou uma senha para poder acessar. Então com esse link você vai acessar as suas aulas. Então na hora de pagar, grava o e-mail que você está usando e a senha que você colocou. Porque é com essa senha que você vai ter acesso às aulas. É bem tranquilo. São aulas passo a passo. Desde o processo de montagem, produção das flores, aplicação, quais as colas utilizarem. Então você vai gostar bastante deste curso. E vai poder fazer o seu mosaico junto comigo. Bora mosaicar com a gente então? Nós da Casa NEC somos muito gratos por todo o carinho que vocês têm por nós. E eu espero vocês nesse curso maravilhoso, tá? E qualquer dúvida é só perguntar. Até! Tchau! 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 Tchau!